Então, por que é importante a gente conhecer o padrão da redação do Enem do ano anterior, saber qual foi o tema do ano anterior, agora, sendo que vocês estão se preparando para o Enem de 2019 ou para outras redações também de outros vestibulares? Assim, quando a gente conhece a redação que o vestibular cobrou antes, a gente consegue entender qual é a tendência que esse vestibular tem. Por isso que é importante, então, saber qual foi esse tema, né? E eu não sei se vocês sabem, mas o Enem normalmente coloca alguns temas de redação que não são simplesmente, tipo, tema de redação de escola, que é uma coisa pontual, né? É um tema que tem mais vertentes, enfim. Mas uma coisa que a gente já precisa entender, quem estiver aqui, quem estiver comigo aqui nessa live, faz o seguinte, coloca a hashtag colherdechá, porque eu já vou começar essa live com uma colherdechá, porque eu sou dessas. Seguinte, gente, o Enem é uma prova absurdamente social. Quem já fez o Enem já deve ter percebido alguns detalhes ali, né? Mas quem não fez talvez não entenda. Então, o Enem é uma prova absurdamente social. Coloca aí colherdechá, porque isso não estava no script da live. É uma coisa que eu tô falando pra você pra te ajudar mesmo. O que significa falar que o Enem é uma prova social? Significa que o Enem vai te cobrar temas na redação que tenham algum impacto na sociedade. Então, é muito comum que o Enem pegue temas que afetem diretamente a gente ou outras pessoas, sabe? Então, por exemplo, o Enem 2014 foi sobre a publicidade infantil. Daí, o Enem 2015, se eu não me engano, era alguma coisa em relação a mulheres. Agora, eu não me lembro exatamente qual foi o tema do Enem 2015. Mas 2016 foi sobre a intolerância religiosa. Enfim, o Enem, ele vai trazendo temas pra gente que vão nos afetar diretamente, tá? Pode ser que eles não afetem você especificamente, mas eles vão afetar de alguma forma algum grupo de pessoas. Tô vendo todo mundo coletando a hashtag colher de chá. Aí sim, galera participativa em pleno meio de uma tarde de terça-feira. Tô muito feliz, gente, que tem mais gente do que eu imaginava nessa live. Eu achei que ia falar sozinha aqui. Mas enfim, né? Então, vamos continuar aqui. Então, olha só, gente. O Enem vai trazer sempre temas sociais. E o tema do Enem 2018 foi um tema social também. O que comprova pra gente, então, essa tendência que a prova tem, né? Outras provas vão trazer outros temas de redação. Coloca aqui pra mim qual tema de redação... Desculpa, qual vestibular vocês vão prestar. Pra eu ver se já tem algum que eu já sei qual o perfil da prova diretão, assim. Porque tem alguns vestibulares que eles têm um perfil mais tecnológico. Outros têm um perfil mais... Desculpa, mais filosófico. Enquanto o Enem é bem social. Então, se a gente fosse comparar o Enem, por exemplo, com a FATEC. A FATEC tem um perfil mais tecnológico. Enquanto o Enem, ele vai trazer um perfil mais social. A Ana colocou aqui Fulvest. A Fulvest, ela gosta bastante de pegar temas sociais. Só que ela acaba trazendo um lado mais filosófico. Uma coisa mais reflexiva na redação, sabe? Então, cada vestibular... Tô vendo aqui que colocaram o Unicamp também. Cada vestibular vai ter um perfil ali da prova, né? E aí, a redação vai refletir diretamente nesse perfil, tá? Por isso que o tema do Enem, da redação do Enem, foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet, né? E muita gente ficou tipo, meu Deus, esse tema era impossível de cair. Não, não era. Foi um tema que a gente passou o ano inteiro, de certa forma, discutindo assuntos relacionados com manipulação de dados. 2018 foi um ano de explosão de fake news, de redes sociais que tiveram dados vazados, por exemplo. O Facebook. Então, era um tema que tava na nossa cara. E muita gente não conseguiu discutir esse tema na redação do Enem. Simplesmente porque não tinha essa noção de mundo. E não tinha essa noção de que o Enem é uma prova social. Então, se você tá aqui e você quer prestar o Enem, já coloca na sua folha. E se você não tiver com uma folha, escreve na mão, ó. Enem é uma prova social, tá? Pra você se atentar a assuntos da sociedade que possam passar no jornal, sair numa revista, em tudo quanto é coisa. Porque, assim, isso pode ou cair numa redação do Enem, ou então pode acabar te ajudando na hora de ter argumentos pra tua redação do Enem, tá? Tô vendo que alguém colocou aqui o NB também. Que legal ter gente de Brasília. Que massa. Então, achei que era mais a galera de Sampa, só que tava por aqui. Bem-vindo, Vani ou Vani. Eu não sei se você é a Vani ou o Vani, mas vamos lá, né? Depois você me fala. Alguém falou o Nesp aqui. O Nesp é uma prova que eu amo de verdade. Pra quem não sabe, eu fui unespiana. E é aquele ditado, né? Uma vez unespiana, sempre unespiano. E a Unesp tem uma prova absurdamente social. A prova inteira da Unesp é social. E eu acho isso maravilhoso. Porque ela acaba sendo uma prova mais tranquila de fazer. Pelo fato dela se atrelar muito a um perfilzinho. E é aquele perfil e pronto. Sabe? Então, pode ser que futuramente eu fale aqui sobre redação da Unesp. Quem sabe, né? Mas, então vamos lá. Então, resumindo, né? A gente tem que entender, então, quais foram os temas que o vestibular que a gente quer já pediu na redação pra discutir esses temas e entender o perfil e o padrão que a prova vai ter, tá? Então, quando eu dava aula de redação mesmo, pra quem não sabe, eu estudei na Unesp. E na Unesp a gente tem um projeto no qual você pode ser professor em um cursinho que a Unesp oferece pra pessoas de baixa renda. E eu era professora desse cursinho. Além disso, eu já escrevi livro, hoje em dia eu faço jornalismo. Então, eu sou uma pessoa que manja muito de redação, que gosta muito de redação, principalmente, tá? Então, o que que acontece, gente? Quando eu dava aula de redação, tinha muita gente que tinha essa dificuldade, né? De entender a temática e o perfil da redação de cada vestibular. E aí, era um trabalho de formiguinha, de ver qual vestibular cada um ia fazer. A maioria era Unesp ou Enem, mas tinha algumas pessoas de outras provas também, Infatec, Foveste, a maioria do estado de São Paulo mesmo. E aí, tinha todo esse trabalho de ver quais redações a pessoa ia fazer pra eu conseguir direcionar nas minhas monitorias e ajudar a pessoa de acordo com o perfil da prova que ela ia fazer. Porque uma coisa que muita gente erra em redação é ficar estudando redação com um padrãozão lá, quadrado, fechado, e achar que é só isso. Quando, na verdade, redação é um construto, como a gente fala no jornalismo, sabe? É uma coisa que a gente vai construindo com o passar do tempo. Então, você pode colocar informações que você tem, que você aprendeu no teu ensino fundamental, no teu ensino médio, coisas que você aprendeu com a vida. Então, referências de filme, de livro. Tudo que você quiser, você pode colocar numa redação, desde que você entenda o perfil da prova que você vai fazer. No caso de hoje, é o Enem que a gente tá falando, tá? E, além disso, que você saiba como estruturar isso, né? Então, ao longo das próximas lives, a gente vai conversar mais também sobre estrutura de redação pra vestibulares, como estruturar uma redação do básico, etc. da vida.